E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubs UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo trazendo todas as notícias Que estão acontecendo no mercado da bola Então já vai deixando o seu like aí embaixo porque é muito importante Pra você continuar me motivando a trazer mais vídeos assim aqui no canal Fechou família? Bora ver todas essas notícias Mas antes de começar o vídeo, se você quer comprar a camisa do seu time do coração Passe no Instagram da Fute Outlet mano Passa lá porque a loja é minha e já chegou com os melhores preços do mercado E o melhor né mano, é que o produto chega e você tenha confiança Porque a loja é minha cara, já falei, então passa lá e compra mano E rapaziada, de acordo com o jornal Mundo Deportivo A Juventus teve uma reunião com o Barcelona E a equipe italiana sondou a possibilidade de contratar o atacante francês Ossuma Dembélé para o lugar de Paolo Dybala Que pode estar de saída do clube em breve A situação é complexa, pois os movimentos podem desencadear Um verdadeiro efeito dominó entre clubes e jogadores Dembélé pode ir para a Juventus Enquanto Dybala é especulado no PSG Isso abriria uma vaga na equipe do Barcelona Que já emprestou Felipe Coutinho ao Bayern de Munique Sem contar o fato de que a saída de Coutinho e Dembélé Seria um respiro importante para a folha salarial da equipe Balgrana De molecada, o lateral esquerdo Jonathan não é mais jogador do Botafogo O atleta de 21 anos teve 75% dos direitos econômicos negociado com Almeria, da Espanha Pelo valor de 1 milhão de euros, cerca de 4,5 milhões de reais A quantia será usada pelo clube para quitar os salários de junho de parte do elenco na CLT e de funcionários O Alvinegro divide em 50% com o Nova Iguaçu os direitos do atleta Com a transação, o clube da Baixada e o Bota mantém 12,5% cada Em eventuais futuras vendas O jogador, inclusive, já se despediu dos companheiros para se apresentar ao novo clube na Espanha Com quem assinou por 5 anos E galera, o Vasco segue em busca de um atacante no mercado E agora o clube mira a contratação de Guilherme que está no esporte Os direitos econômicos do atleta pertencem ao Grêmio E o Cruz Maltino tenta o empréstimo O Cruzeiro é outro clube que já fez consulta pelo jogador Ainda não há definição do futuro do atleta Ou a forma como o negócio pode se desenrolar É possível que o jogador até continue cedido ao Leão do Recife Pois o vínculo de Guilherme com o clube pernambucano é válido até dezembro deste ano Atualmente, o Grêmio paga parte dos vencimentos do jogador Em 2019, Guilherme tem 10 gols em 29 jogos Destes, 6 foram pela Série B do Brasileirão E 4 no Campeonato Pernambucano E galera, eu acho que o Guilherme é uma aposta válida Mas o Vasco precisa mesmo de um centroavante Atacante de canto, o time já tem de sobra E família, Franck Ribeiri e Fiorentina caminham para um acordo Segundo o jornal alemão Bild A contratação do francês por parte do clube italiano Depende apenas da assinatura do contrato Pois as negociações evoluíram nas últimas horas E até mesmo na Itália o negócio é visto como inevitável O jogador é aguardado em Florença ainda nesta semana Para passar por exames médicos e assinar o contrato Ribeiri deve assinar até dezembro de 2021 Ele tem 36 anos e deixou ao fim da última temporada o Bayern de Munique Foram 12 temporadas pelo clube bávaro E agora o jogador pode viver sua primeira experiência no futebol italiano E rapaziada, que o Atlético Mineiro tem interesse no atacante Ione Gonzalez do Fluminense Não é novidade para ninguém Mas dessa vez o clube mineiro formalizou uma oferta ao staff do jogador de 25 anos A negociação é direta Já que o Fluminense e seu atual clube tem contrato com Ione só até o fim deste ano O que deixa o clube carioca sem poder de barganha O tricolor quer a permanência de Ione E já até se reuniu com os representantes do jogador Com o objetivo de firmar um novo vínculo Ione Gonzalez tem 38 jogos e 15 gols pelo Fluminense em 2019 Caso feche com o galo, reencontrará Tiará Com quem jogou no Júnior Barranquilla da Colômbia Porém, oficialmente, o Atlético Mineiro desmente que tenha formalizado uma proposta Pelo atacante do Fluminense E meus amigos, em baixa no Manchester United Alexi Santos está muito perto de ser anunciado por um novo clube Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport A Inter de Milão chegou a um acordo com o atacante para a atual temporada De acordo com a publicação, o chileno chegaria ao time Nehrazuri por empréstimo de uma temporada Ao fim do vínculo, a Inter teria o direito de exercer uma compra de 15 milhões de euros Algo em torno de 67 milhões de reais Na nova casa, Santos até já teria um número definido para vestir A camisa 7 Recentemente, a Inter fechou a contratação de um conhecido do chileno O atacante, Lukaku, que também estava nos Red Devils E família, o Atalanta da Itália abriu negociação com o Grêmio por Luan Atualmente na reserva do time de Renato Gaúcho O meio atacante é alvo de análise do clube italiano E dirigentes do time mantêm diálogo com a alta cúpula gremista E procuram um acordo para depois avançar em termos com o camisa 7 Aos 26 anos, Luan tem contrato com o Grêmio até dezembro do ano que vem Ainda de acordo com o All Sports, as conversas já passaram da fase inicial E galera, depois de Lucas Paquetá e Léo Duarte O Milan acertou com mais um jogador revelado pelas categorias de base do Flamengo O clube roçoneiro fechou com o meia Luan Capani, de 19 anos Que estava defendendo o time sub-20 da Lazio O contrato do jogador brasileiro é válido por 4 temporadas E rapaziada, o Fluminense agiu rápido E um dia depois da demissão de Fernando Diniz Já anunciou seu substituto E trata-se de Osvaldo de Oliveira O treinador retorna ao clube para sua terceira passagem Já que ele comandou o tricolor em 2001 e 2002 Quando foi semifinalista do Brasileirão E em 2016 sendo semifinalista da Copa do Brasil Osvaldo de Oliveira chega ao Fluminense nesta quarta-feira Viaja com o grupo para São Paulo Mas o auxiliar Marcão será quem ficará em campo A frente da equipe no duelo contra o Corinthians na próxima quinta-feira O novo treinador será apresentado à imprensa na próxima segunda-feira Rapaziada, a torcida do Fluminense está a pé da vida com essa notícia E eu entendo, né? Pois o Osvaldo de Oliveira é um treinador que está há muito tempo sem fazer um trabalho bom Se eu não me engano o último trabalho dele mais ou menos foi no Botafogo há muito tempo atrás E agora ele tem essa missão de tirar o Fluminense da zona de rebaixamento Que não é uma missão nada fácil com o elenco atual do tricolor Então eu achei uma contratação bem arriscada Pois eu acho que o Fluminense teria que contratar um técnico Para dar meio que segmento à linha de trabalho Feita pelo Fernando Diniz em oito meses à frente do clube O Osvaldo de Oliveira é uma linha totalmente diferente Então é bem arriscado dele não conseguir recuperar o Fluminense E o clube acabar caindo para a Série B Mas, né? Quem sabe são os dirigentes Já comenta aí embaixo, mano O que você achou do nome de Osvaldo de Oliveira? Eu não esperava Fechou, tá ligado? Muito rápido Mas... Fazer o que, irmão? E rapaziada, essas foram as principais notícias Que estão acontecendo no mercado da bola E se você curtiu alguma notícia, irmão Deixe seu like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Me segue no Instagram que está aparecendo aqui Por hoje é isso Grande abraço do Francesco Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.